Boa noite, Sr. Presidente, os demais colegas e a todos os assistentes, uma boa noite. Os borneiros, eu quero, nesse momento, iniciar minha fala, que eu estou iniciando meus trabalhos, não vim aqui para desconcordar com o que é bom para o município, vou lutar junto com todos, tenho certeza que a gente vai ter que apoiar o que é bom para o município. Também, a respeito da rádio, eu acho que é muito bom que haja um consenso, como já houve aqui na primeira sessão, já houve consenso aí, então é importante para a gente, para a população, principalmente um homem que vive na vida rural, no campo, eles, as que mais necessitam, não têm acesso, muitos deles não têm acesso às redes sociais. Então, é muito importante que haja um consenso entre o presidente e a rádio. Então, é muito importante isso. Também, nesse momento, eu quero fazer, falar aos meus colegas vereadores, para a sua mãe lutar e reivindicar para melhorar o abastecimento de água. Inclusive, já foram feitos alguns pedidos, algumas pessoas, alguns vereadores, como quero citar o nome, a pessoa também já me falou, se eu podia, podia ter citação ao nome, mas eu não quero, porque ainda não é o momento. Tenho certeza que foi feito, algumas pessoas me falaram, pediram a água, tem 15 a 20 dias que ainda não foram atendidos, mas isso devagar chega lá, porque eu sei que as dificuldades também existem, que eu não posso atender a população toda de vez, então espero que vá melhorar esse atendimento, que o pessoal está precisando de sair. e também quero fazer outra pedida aí, principalmente aos meus colegas, lá do meu distrito, o nosso presidente, o vereador Antônio, também que lá tem um, desde quando a gente está lembrando do falecido Deusbete, que é uma pessoa honrada, desejo meus pedidos a ele, que ele descanse em paz, e nisso aí eu lembrei que a gente lá no nosso distrito, aquela capela do nosso cemitério, está precisando fazer uma reformazinha, que é um local com um local de apoio, porque quando vem algumas pessoas, vem a óbito, às vezes o meu colega vendedor, o presidente, às vezes está lá junto, todos nós estamos lá, e quando você chega assim, você vê as pessoas, vai para Salvador, vai para a feira, não tem horário de chegar, então ali é um local, que a gente precisa de dar uma arrumadinha aqui dali, que está precisando, e tenho certeza que eu vou contar com o apoio deles, que eles também já viram isso, e tenho certeza que ele vai chegar lá. E quero dar uma boa noite a todos vocês, meus colegas, vereadores, e a todos vocês aqui presentes, e os que não estão. Muito obrigado. Obrigado.